O verão que começou agora, nesta segunda-feira, por volta de 7 e 5 da manhã, será uma estação sob influência do fenômeno do Aninha. O fenômeno do Aninha, como todos já sabem, as águas mais frias no Oceano Pacífico e faz com que haja uma circulação melhor dos ventos sobre a região nordeste, patrocinando aí uma não elevação da temperatura e mantendo a regularidade nas chuvas. É claro que nos meses de janeiro e fevereiro, quando acontecem as chuvas da pré-estação, as chuvas são ocasionadas por sistemas que transitam sobre o nordeste, são de baixa previsibilidade e podem ou não acontecer. Mas para o período principal das chuvas, de fevereiro a maio, as condições são propícias. Nós poderemos ter bastante chuvas, chuvas assim no normal para o nordeste como um todo. As características principais desse verão, como eu falei, sob influência do fenômeno do Aninha, nós teremos aí temperaturas próximas da normalidade, as mínimas acontecendo em torno de 24, 25 graus na capital, no interior do estado, claro que nós teremos temperaturas maiores, as máximas poderão superar os 38 graus, mas tudo dentro da normalidade. Não teremos aí exageros nas temperaturas e nem na condição de vento, porque mesmo com o fenômeno do Aninha, aumentando a condição de circulação dos ventos, mas será uma estação bem próxima da normalidade.